E aí galera, falhou, beijos! Chegamos aqui na Praia de Carneiros, então Andaré, vamos mostrar muita coisa linda pra vocês, viu? E esse vídeo agora é pra mostrar a famosa igrejinha de São Benedito, a igrejinha de São Benedito, que é onde todo mundo quer tirar foto aqui na Praia de Carneiros E a gente saiu aqui da pousada e vamos lá conferir Dá uma pupada de gente, olha como o pessoal vai pra lá, puxa Jeg e Uber que tem escrito ali, viu? Já andou de Jeg e Uber? Tem um Jeg e Uber aqui, vamos lá mostrar o pessoal, dá uma caminhada Olha aí pessoal, a praia, não sei se vocês estão vendo lá no fundo, tem a igrejinha de São Benedito Estamos indo lá agora pra vocês conhecerem Vamos ver agora se valeu a pena essa caminhada Chegamos na famosa Olha aí Essa famosa igrejinha aqui da Praia de Carneiros, todo mundo quer tirar foto aqui E é linda mesmo O cenário é sensacional Tchau 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 E aí Bom pessoal, deu pra mostrar um pouco né? A gente tava abusando aqui nas fotos, gostou? E é muito bom, isso é grande? Vou tirar foto aqui O epístico de Impar E é isso aí, é um lugar maravilhoso, então vale a pena conhecer a Praia de Carneiros, a igreja de São Benedito Valeu? Não prometi Tchau, tchau Amém.